Pessoal, tem gente que fala que ele vai ressuscitar, se você ouviu essa história, tem essa interpretação. O texto bíblico fala que ele... Então, ele diz aqui, né, o apresentador, tem gente que fala que ele vai ressuscitar, tem essa história? E aí a professora diz, o texto bíblico diz isso. Vamos lá. Vai ressuscitar. Como assim? Ele vai passar por uma ferida de morte e vai ressurgir. Então, ele fala, ele vai passar por uma ferida de morte, ela diz, né, e ele vai ressurgir. Será que é isso mesmo que o texto bíblico diz? Vamos à Bíblia? Vamos lá? Será que a Bíblia fala mesmo que o anticristo vai ressuscitar? Eu já fiz várias vezes, eu falo sobre isso aqui, né, porque sempre o pessoal pergunta, é um erro repetido. Várias vezes as pessoas continuam acreditando nesse erro, que é um erro simples de você deixar de acreditar, é só você querer. Porque a Bíblia está muito clara aqui, olha só. Deixa eu ver aqui, estou procurando o texto aqui. Deixa eu ver, está aqui, olha só. Ela está baseando aqui no verso 12 de Apocalipse 13. Primeiro que está falando da segunda besta, né. Vamos lá, vamos no verso anterior, 11. Vem emergir outra besta, né, a segunda besta, da terra. Possuía dois chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, tá, cuja ferida mortal foi curada. Ponto. Baseado nisso aqui, eles entendem que o anticristo vai morrer e vai ressuscitar. E isto é um erro, não é um erro de interpretação, tá. Porque a interpretação é tipo assim, o texto é ambíguo. Quando eu estou falando do texto ambíguo, eu não estou falando só deste versículo aqui. Se pegar só este versículo, daria para você entender de muitas formas. Mas eu estou falando do texto aqui no seu contexto. Eu vou mostrar o texto anterior aqui. O texto completo. Cabe outra linha de interpretação, ou seja, cabe no texto completo dizer que aqui está se referindo a um ser humano que vai receber uma ferida mortal e será curado. O texto nem diz que ele vai morrer. Diz que ele recebe uma ferida mortal. Mesmo que fosse um ser humano, ele poderia receber uma ferida mortal, ser curado antes de morrer. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que leva uma bala, não vou falar outra palavra aqui, mas uma bala na sua cabeça. É uma ferida mortal, normalmente é uma ferida mortal, mas ela pode ser curada e não morrer. Mas a ferida é mortal. Não significa, obrigatoriamente, que ela tenha que morrer para ser curada. Ela pode ser curada antes de morrer. Porque este já é o primeiro ponto aqui no próprio texto, só este versículo. Somente neste versículo, que eu vou mostrar que não tem nada a ver com o ser humano, mas mesmo neste versículo poderíamos entender que ele sofreu uma ferida que é mortal e foi curada. O texto não está dizendo que vai morrer. Ah, não, mas tem um texto que fala que vai subir do abismo e tal. Aí já é uma interpretação. Mas o texto aqui abre espaço para outras interpretações neste versículo. Mas vamos voltar aqui ao versículo que prova que não é de um ser humano que está falando aqui. Olha só. Vamos lá, verso 1. Vem, mexido mal, uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. Passar aqui rapidinho. A besta que vira semelhante ao leopardo, o dragão lhe deu grande poderio e grande autoridade. E vi uma de suas cabeças. Uma de suas cabeças. Ou seja, esta besta tem várias cabeças. Então, aqui no texto, embora se refira essa besta ao anticristo, a gente sabe que a primeira besta é o anticristo, aqui está se referindo ao reino do anticristo e não à pessoa do anticristo, literalmente. Porque uma de suas cabeças será ferida de morte. Até onde eu sei, o ser humano tem uma cabeça normalmente. É uma. Nasce com uma, não com duas, com três, nem com mais. Então, o texto aqui não está se referindo a um ser humano, mas ao reino do anticristo. Ou seja, aqui tem duas interpretações possíveis. Tanto pode estar se referindo ao reino anterior do anticristo que ressurge, e aí as pessoas se maravilham porque esse reino ressurgiu. Ou também pode estar se referindo que durante o reino do anticristo, um dos países vai sofrer algum grande abalo e de alguma forma o anticristo vai livrar esse país da morte. Ou seja, aqui falando simbolicamente, ele vai restaurar o poderio daquele país ou daquela região que está condenado à morte. Pode ser questão financeira, pode ser outras questões. Ou pode ser um reino antigo que vai voltar. Mas não se refere a um ser humano. Ok? Então, o texto aqui é muito claro. Você não pode pegar o verso 12 e falar que o anticristo vai ressuscitar porque ele recebeu uma ferida de morte e ele ressuscitou. Não! O texto anterior, o verso 3, está mostrando que não é uma pessoa, mas que são reinos. Ok? Ficou entendido aí? Então, neste caso, houve aí um grande equívoco. Eu estou sendo bonzinho aqui, educado. Um grande equívoco aqui desta professora ao falar isso. Vamos ver aqui. Vamos seguir. Pessoal, vai compartilhando aí, tá? Vai deixando o like. É bem importante. A gente vai continuar no vídeo. Mas tem algo que eu quero falar novamente. Eu vou colocar essa parte aqui de novo para a gente entender aqui com mais calma. Vamos lá. A gente tem que correr no tempo, né? O tempo está correndo aqui. Vamos lá. O texto bíblico fala que ele vai ressuscitar. Como assim? Ele vai passar por uma ferida de morte e vai ressurgir. Então, assim, vamos lá, né? Quando eu vi isso, a gente não está falando aqui de uma pessoa que não tem conhecimento. Certamente, essa professora tem muito mais conhecimento do que eu. Mais formações, um monte de diplomas, livros e tal. Não é isso que está em questão aqui. Como é que alguém acredita nisso? Eu mostrei aqui no vídeo anterior que não se trata de uma pessoa que está falando de reinos verso 3 de Apocalipse 13. Não tem nada a ver com um ser humano morrer e ressuscitar. Mas olha só. Por que que alguém formado com estudo, com anos de estudo, depois se torna professor de teologia, acredita em algo que não está, claramente não está no texto bíblico? Como é que alguém pode acreditar em algo que claramente não é real? Por que que isso acontece, meus irmãos? Porque as coisas que nós aprendemos na nossa infância, principalmente, as coisas que papai e mamãe nos ensinou, que você aprendeu nos primeiros cultos, você vai ter como verdade. Mas isso é normal do ser humano. As primeiras lições de vida que nós temos, os primeiros ensinamentos, sempre vão marcar nossa vida quase que como verdade inabalável e absoluta. pouquíssimas pessoas vão ter a coragem de se perguntar, será que isso que o meu pastor ensinou a vida toda está na Bíblia? Não é que você vai acusar o seu pastor, não. Não é que você vai ficar dentro lá da sua igreja, da sua congregação, procurando erro, procurando confusão. Não, não é isso que eu estou falando. É só o questionamento de você se perguntar, será que isso aqui está na Bíblia? Porque antes você não podia fazer essa pergunta. Antes, você não tinha o direito de questionar, mesmo que educadamente, o seu pastor. você tinha que aceitar. Era assim que funcionava décadas atrás e funciona até hoje. Hoje a coisa está mais aberta, hoje você, não é exatamente como hoje é diferente, graças a Deus. Hoje você pode chegar para o seu pastor, conversar, debater, perguntar, se o seu pastor realmente for um homem de Deus, nem todos são, mas a maioria acho que seja, ele vai te ouvir, ele pode até discordar de você, ele vai lhe responder educadamente, isso é ótimo, mas antigamente não era assim. Antigamente, aquilo que você aprendeu é lei. Então, assim, como é que uma pessoa se forma em teologia, tem diploma de mestrado em teologia, doutorado em teologia, o diploma de doutor em divindade, estuda tanto e lê centenas de livros e acredita em algo que não está claramente, mas assim, não é algo que é passível de interpretação, isso aqui não é passível de interpretação, não. Isso aqui é passível de um bom professor de português que leia e faça uma interpretação básica quando o texto mostra claramente que a questão da primeira besta ressuscitar, ressuscitar não, isso já é uma interpretação forçada, da primeira besta sofrer uma ferida de morte e ser curada, isso aí está falando de reinos e não literalmente da pessoa do anticristo. então por que que alguém acredita nisso? Porque ouviu a vida inteira, a pessoa ouviu a vida inteira que é assim, todo mundo falou para ela e ela não vai perder o tempo dela para se questionar, olha só, você gostou desse vídeo? Então, não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no canal, isso é muito importante para que a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas e não se esqueça, todas as terças e quintas temos lives às 8 horas da noite aqui no canal Apocalipse em Foco. Tchau.